Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E hoje vamos de resenha de perfume masculino. Perfume da Jean Paul Gaultier, tá? Tô falando do perfume Cocorico, da Jean Paul Gaultier, tá bom? Esse perfume aqui. E já vamos lá para a resenha, tá? Desde muito tempo, né? Desde acho que uns 4 anos atrás, eu era bastante curioso nesse perfume aqui. Porque eu via muitas resenhas dos perfumistas, né? Dos youtubers aqui no YouTube. O Johnny e tal, falando sempre do Cocorico. E aquela pegada que eles falavam de cacau, um perfume masculino, porém doce. Me atiçou a curiosidade e me fez ficar curioso em conhecê-lo, tá bom? Porém, desde aquela época, eu realmente não consegui conhecê-lo antes. Porque esse perfume é descontinuado. Você encontra perdido no mercado livre e tal, em algumas lojas na internet. Porém, realmente esse perfume já foi descontinuado. Por isso que realmente eu demorei tanto para conhecer esse perfume. Porém, hoje em dia, tem sites de decantes e tal, que você pode comprar uma fração desse perfume. E foi o que eu fiz. Aqui do decantes, né? Ele vende decantes do Cocorico. E eu fui lá e comprei esse meu aqui de 5ml para conhecer e trazer resenha dele aqui para vocês. E que é nesse vídeo que eu vou fazer, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o Cocorico. Ó, ele é um perfume masculino, tá? Foi criado em 2011, tá? Ele, a família olfativa dele é amadeirado, aromático. E os criadores dele são os perfumistas. Oliver Cresp e Anique Menardo. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas são esses dois perfumistas aqui que criaram o Cocorico. Tem esse Cocorico tradicional e eu tenho o Cocorico By Night. Que eu acredito que seja mais forte ainda, tá bom? Vou falar as notas dele para vocês. Ó, é folha de figo, patchouli, cacau, cedro e vetiver, tá bom? E o que eu sinto no Cocorico assim que eu borrifo? Ele tem uma saída muito evidente dessa folha de figo, tá? Se você gosta de perfumes que tem notas de figo, esse é perfeito para você. Porque a saída chega a ser até ardente, sabe? Chega a ser um perfume ardido por conta desse figo que é bastante evidente na saída. Porém, ele já tem essa saída de figo e já com essa nota de cacau também bastante evidente. Essa nota de cacau é o DNA praticamente do perfume do Cocorico. Porque eu sinto ela desde o início até o fundo do perfume, essa nota de cacau. Portanto, a saída desse perfume é figo e uma pegada achocolatada deliciosa dessa nota de cacau, tá bom? É uma saída realmente aberta, é uma saída alegre, bem forte, tá? Bem marcante de figo e já com essa pegada achocolatada do cacau que é delicioso, tá bom? Muito bom, muito gostosa essa saída. Essa chega a ser até ardida, parece ser até que se confunde com pimenta, porque realmente arde no nariz. Mas é a folha de figo. E esse mesmo figo, ele me remete ao química de humor masculino da Natura. Então, se você gosta do figo, do química de humor, provavelmente vai gostar do Cocorico, tá bom? Porém, com a evolução do perfume, quanto mais o tempo passa, essa nota de figo, ela some, pelo menos na minha pele, tá? Essa nota de cacau ainda continua no perfume, tá? Ela vai até o final. Porém, ao invés do figo, eu começo a sentir o patchouli, tá? Que tem nesse perfume. E esse patchouli, pra mim, ele é um patchouli que tem uma dualidade, sabe? Ao mesmo tempo que eu sinto que esse patchouli é mentolado, eu sinto também que é um patchouli terroso. Ele fica nessa dualidade, sabe? Desse patchouli, que eu acho uma super bacana, porque realmente ele vai evoluindo, você sente a evolução, sabe? Muito bacana esse patchouli do Cocorico. Ambos, essa pegada do patchouli me remete a dois perfumes, tá? Essa pegada patchouli mentolada me remete ao patchouli do Kayak Ultra da Natura. E essa pegada do patchouli terroso me remete ao patchouli do Angel, tá? Esse perfume aqui. Tanto o Angel feminino, quanto o Amen, que esse aqui, que é masculino, tá? Se você gosta do Amen, do patchouli do Amen, você vai gostar, sim, do Cocorico. Porém, ele é envolto pela essa nota achocolatada de cacau, tá bom? Muito bom, muito bacana esse perfume. Esses perfumes que eu tô citando aqui pra vocês, não é que ele é similar a esses perfumes, tá? Realmente é apenas essas notas que te faz lembrar desses perfumes que eu tô citando no vídeo, tá bom? Não tem nada a ver. É totalmente um perfume distinto. E de fundo, quanto mais ele evolui, mais denso, mais fechado, esse perfume fica. Por quê? Assim que você passa ele, ele é um perfume aberto, explosivo, sabe? Expansivo. Quando ele vai evoluindo, ele vai se fechando, vai acalmando, vai ficando mais denso. E essa densidade se dá pelo patchouli, cedro e um toquezinho de tabaco que eu sinto nesse perfume aqui de fundo. Não conta nas notas, tá? Não consta nas notas, mas eu particularmente eu sinto essa notinha de tabaco de fundo que me remete ao mesmo tabaco assim, a mesma vibe do Tobacco Vanille da Tom Ford. Então, se você gosta do Tobacco Vanille, você vai gostar do fundo desse perfume. E realmente é o que ele fica. Com o decorrer da evolução, ele vai ficando mais aromático, esqueci de dizer, tá? Quando passa essa pegada do patchouli com o cacau e vai pro fundo do perfume, ele sim vai ficando mais aromático. Mas é um aromático que eu gosto, tá? Não é aquele aromático pesadão, sabe? Que eu não curto tanto. Mas é um aromático mais leve por conta dessas outras notas, do patchouli, do cedro, do cacau e do tabaco. E de fundo é isso. Ele fica levemente aromático, você sente bastante patchouli, essa nota achocolatada doce de fundo do cacau, tá? Bem amadeirado e com um toquezinho de tabaco que dá um tchan no perfume, pra não ficar tão linear, sabe? É um perfume super marcante, jovial, baladeiro, noturno. Eu, particularmente, eu acho que ele fica mais bacana outono ou inverno agora, sabe? Ou noites, pra ser usado de noite, porque essas notas realmente deixam ele um pouquinho denso e enjoativo se você usar no verão, no sol. Muito bacana pra anoitada, saídas à noite, barzinho, os encontros, a dois, sabe? Muito bom. Sensual, acho ele bastante sensual. Elegante ao mesmo tempo, porém, eu acho ele mais sensual, marcante do que elegante, sabe? Mas ele tem um toquezinho ali do tabaco que deixa ele um pouquinho elegante, bem bacana, tá bom? Relação à fixação e projeção. Na minha pele fixou por 7 horas e meia a 8 horas, não mais que isso. Projeção, ele projeta bacana nas duas primeiras horas, depois ele vai ficando um pouquinho mais rente à pele, tá? Porém, ele fixa de 7 a 8 horas, tá bom? Então, assim, é um perfuminho noturno, baladeiro, doce, ao mesmo tempo amadeirado, aromático, perfeito pra quem gosta de perfumes noturnos, tá bom? E se você quiser conhecer também esse perfume, só ir lá na loja da Guido Decantes, que eu vou deixar o link do site aqui no box de informações, tá bom? Tem decante dele de 2, 5, 8, 15 e 30 ml, que é muito perfume e com preço super bacana, tá bom? Vou deixar o meu cupom de desconto também, que dá mais 5% em qualquer compra de decante na Guido Decantes, tá bom? Perfume super bacana, corre lá que vale a pena conhecer, tá bom? Se você tá procurando um perfume não tão óbvio, não tão comum assim, tá bom? E é isso, gente. Vou deixar o link da Guido Decantes e o meu cupom no box de informações, tá bom? Agora me conta aqui se você conhece esse perfume, se você gosta dele, se você não gosta, comenta tudo aqui embaixo pra gente discutir, tá bom? Um grande beijo e um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!